Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Parte 1. O que é astrologia? O significado da palavra astrologia é ciência que estuda os astros. Trata-se de um conhecimento milenar que data de cerca de 8 a.C. Atualmente, seu estudo está muito relacionado à interpretação da influência dos astros sobre a personalidade humana. A astrologia é utilizada por pessoas de todo o mundo em sua busca por autoconhecimento. Desde 2013, nota-se também uma grande busca por parte dos internautas, o que está vinculado ao posicionamento astrológico de Netuno em peixes, de março de 2012 até março de 2026. Essa posição de Netuno promete uma ampla busca do ser humano por uma conexão com a natureza. É o pequeno ser humano diante da Terra e de todo o universo. Astrologia e sucesso. Certamente você já ouviu falar que sucesso é algo pessoal. Neste livro, vamos levar em consideração essa afirmação e explorar o sucesso de forma individual. Porém, como a astrologia é um campo de conhecimento muito amplo, vamos focar apenas no aspecto financeiro. Acredito que só é possível ser feliz quando se entra em um ciclo de prosperidade. E o primeiro indício de que você está no caminho certo é não se preocupar com dinheiro, já que essa preocupação trava nosso fluxo de energia. Só é possível ser feliz com um êxito profissional, pois este gerará sucesso material e, em consequência, conforto e tranquilidade, condições que fazem com que os seres humanos tomem decisões mais inteligentes e gerem mais felicidade. Ou melhor, mais sucesso. Você vai entender qual é o ciclo de prosperidade analisando seu mapa astral e, então, só precisará entrar nele. Simples, não é? Simples é, mas não é fácil. Como assim? Você encontrará aqui o caminho das pedras para lidar consigo mesmo e evoluir sem sofrer muito. Sem sofrer muito e não sem sofrer nada. Afinal, conhecimento é poder. Ao longo deste livro, você vai entender que pode ir muito longe se sua mente estiver alinhada com sua alma. É importante lembrar que sua mente é pequena, mas o espírito é grandioso. Sua mente pode fazê-lo pensar que você é pequeno, mas você é universal. Ser medíocre, egoísta e fracassado é uma escolha sua. Como surgiu o mapa do sucesso? O mapa do sucesso foi desenvolvido em resposta aos pedidos de clientes que buscam maior sucesso financeiro. Percebendo essa necessidade, procurei criar um modelo de análise do mapa astral que isolasse a área financeira, já que a astrologia é um campo muito amplo. Em razão dessa amplitude, é simplesmente impossível interpretar integralmente o mapa astral em uma hora, tempo médio de minha consulta. Nessas tentativas, costumavam restar apenas 10 minutos para falar sobre carreira e sucesso. Consequentemente, após essa primeira consulta, muitos clientes pediam outro encontro para falar apenas sobre carreira. Graças à frequência desses pedidos, desenvolvi essa nova forma de análise, focando cada vez mais no estudo do sucesso financeiro e em aspectos como empreendedorismo, liderança, gestão de tempo, administração, economia, negócios e vendas. Portanto, o mapa do sucesso surgiu de uma necessidade real de transformação pessoal por parte de meus clientes. A cada consulta, cada pergunta, cada vídeo postado no canal Papo Astral e cada dica de clientes e amigos, e muitos clientes viraram amigos e todos os amigos viraram clientes. O modelo do mapa do sucesso foi sendo aperfeiçoado e é com muito prazer que agora divido com você um pouco da minha experiência com astrologia e com o sucesso. Vamos começar? Antes de tudo, você precisa saber quais são suas características astrológicas. Uma infinidade de sites oferece gratuitamente essas respostas. Ou seja, você pode saber todas as suas informações astrológicas de graça. Até os capricornianos podem participar. Para descobrir suas informações astrológicas, será necessário saber em que cidade, data e hora você nasceu. Caso ainda não conheça suas características astrológicas, dê uma olhada na internet e volte aqui rapidinho. Atenção! Cada site tem uma aparência diferente, mas as respostas devem ser as mesmas. Recomendo o site Astro, mas use como referência o desenho de seu mapa astral. Se não tiver nenhum conhecimento de astrologia, você pode visitar o canal Papo Astral no YouTube e aprender tudo o que quiser por lá. Vejo você nos vídeos. Depois que descobrir qual é seu ascendente, não perca mais tempo e corra para o seu capítulo. Essa é a informação mais importante, pois o ascendente funciona como base para a análise do mapa do sucesso, já que aponta suas ambições pessoais e profissionais e fala sobre sua forma de ver a vida e sobre a imagem que você passa para as outras pessoas. Agora vá! Ah! Depois dos capítulos dedicados a cada ascendente, você também encontrará uma análise de todos os outros pontos de seu mapa astral nos capítulos relativos a cada astro. Parte 2 Ascendente em Ares Coragem e carisma versus egoísmo e impulsividade Pessoas com ascendente em Ares trazem algumas características importantes para o empreendedor, como ser proativas e entusiasmadas. Como se envolvem muito em suas atividades, essas pessoas acabam por contagiar o ambiente de trabalho e incentivar as outras pessoas. No mundo dos negócios, é essencial ter atitude e energia para correr atrás do que você deseja, o que também coloca esse ascendente na frente, já que ele possui mais energia e poder de ação do que os outros ascendentes. Porém, nem tudo são flores. É muito comum que pessoas com ascendente em Ares sejam impacientes e nervosas e tenham atitudes impulsivas ou descontroladas, o que pode perturbar muito uma equipe de trabalho. É importante ter consciência dessa energia e canalizá-la para tarefas que tragam resultados. Existe também outra grande armadilha, pois quem possui esse ascendente é muito inquieto. Isso pode fazer com que a pessoa realize tarefas que não trazem resultados e tenha a falsa impressão de que está sendo útil quando, na verdade, está perdendo tempo. Por isso, é importante buscar controlar seus impulsos, seja praticando meditação ou algum exercício físico. Tome cuidado para não arriscar sua carreira envolvendo-se em brigas tolas e discussões fora de hora. Lembre-se de que você tem tudo para dar certo, mas precisa desenvolver o autocontrole, o foco e a disciplina. Por vezes, pessoas com o ascendente em Ares têm uma visão unilateral que chega a ser infantil, então tente ser mais empático, pois não é só de coragem e carisma que se faz um líder. Para ter sucesso, você precisa agir com coragem sim, mas também com prudência. Caso contrário, pode colocar todo o seu trabalho a perder por causa de um erro primário. É fácil perceber que, assim como os defeitos, as qualidades de quem tem o ascendente em Ares são, de certa forma, infantis. Essas pessoas possuem uma curiosidade ingênua e uma vontade de fazer genuína, características apreciadas pelos outros. Dessa forma, não busque se impor a qualquer custo, pois isso é desnecessário. No mundo do dinheiro, o importante é sua capacidade de produção. De nada adianta passar o dia inteiro fazendo algo que não vai trazer o retorno desejado. Mesmo que seu objetivo seja trabalhar para terceiros, tenha certeza de que um trabalho rápido e eficiente será apreciado. É muito comum a quem possui esse ascendente ter mais facilidade em trabalhos individuais. Mas, caso queira crescer em sua carreira, você precisará aprender a lidar com as pessoas e, principalmente, a ter respeito por seus subordinados. Então, não seja aquela pessoa que fala que faz, mas é dominada pela pressa e deixa projetos inacabados pelo caminho. Por mais difícil que ter mais paciência possa parecer, é melhor desenvolver essa virtude agora do que ficar estagnado na vida profissional em razão de um comportamento inadequado. Casas do sucesso Nesta análise, foram consideradas apenas as casas do sucesso, que são voltadas para o aspecto material, e foram escolhidas por estarem relacionadas à produtividade e ao retorno financeiro. São as casas do dinheiro, casa 2, do trabalho, casa 6, e do sucesso, casa 10. Casa do dinheiro em touro Em geral, quem possui essa casa em touro é muito apegado às suas posses e costuma ser um investidor conservador. Os que têm ascendente em ares, apesar de terem uma atitude corajosa diante de situações pessoais, são mais contidos no âmbito financeiro. É importante que desenvolvam uma postura firme diante da vida financeira e invistam em projetos mais seguros, já que são pessoas impulsivas em suas relações pessoais. Casa do trabalho em virgem A posição da casa do trabalho em virgem revela pessoas muito dedicadas ao seu trabalho. Mas que podem ser irritadiças e cobrar excessivamente os colegas de trabalho. É preciso controlar esses impulsos para não agir de forma errônea, já que tendem a causar confusões e serem muito críticas. Por essa postura, podem estressar-se excessivamente, o que acabará por diminuir a produtividade profissional. É importante manter o perfeccionismo natural dos virginianos e desenvolver habilidades nas relações interpessoais. Casa do sucesso em Capricórnio Desde criança, quem tem o ascendente em Ares costuma ter uma postura de liderança e tende a se enxergar como um bom líder. Porém, isso geralmente não condiz com a realidade, já que a casa do sucesso de quem tem o ascendente em Ares está em Capricórnio, o que sugere que é necessário desenvolver a habilidade de liderar com empatia e não apenas querer mandar nas pessoas por capricho infantil. Quando assume uma postura profissional, quem tem o ascendente em Ares costuma ser uma pessoa bem-sucedida. Os arianos com o ascendente em Ares são pessoas expressivas e autênticas. Tendem a ser impulsivas e devem ter cuidado com essa característica, que pode atrapalhar muito tanto a vida profissional quanto a pessoal. É importante usar toda a sua presença e todo o seu carisma para cativar as pessoas e criar boas relações. Touro com o ascendente em Ares Os taurinos com o ascendente em Ares fogem muito da personalidade taurina tradicional. São pessoas agitadas, que possuem bastante atitude e não são conformadas, apesar de terem o sol em touro. O ascendente em Ares faz com que o taurino corra atrás de seus objetivos financeiros e consiga ter amplos recursos materiais. Gêmeos com o ascendente em Ares Os geminianos com o ascendente em Ares tendem a agir sem pensar nas consequências. Existe uma forte tendência à falta de foco e a movimentos sem direção. É preciso tomar cuidado com esse comportamento e encontrar metas a seguir, pois são pessoas com grande capacidade de executar tarefas. Câncer com o ascendente em Ares Os cancerianos com o ascendente em Ares afastam-se muito das características típicas de um canceriano, já que o ascendente traz a virtude da coragem. Por esse motivo, contrabalançando as características do ascendente em Ares e do sol em câncer, tendem a ser pessoas moderadas. Mas é preciso ter cuidado com a impulsividade nas relações emocionais. Leão com o ascendente em Ares Os leoninos com o ascendente em Ares são impacientes e rápidos. Podem ser muito egocêntricos, e certamente essa característica atrapalhará tanto sua vida pessoal quanto a profissional. Como possuem muita energia, é importante praticar esportes e ter metas definidas, pois caso tenham objetivos muito vagos, ficarão correndo atrás do próprio rabo. Virgem com o ascendente em Ares Os virginianos com o ascendente em Ares tendem a ser muito nervosos e irritados. O virginiano tem como característica o criticismo e o ariano a impulsividade, ou seja, essa pessoa é uma bomba relógio. Levando isso em conta, deve evitar conflitos, já que tem uma forte tendência a se envolver em confusões. Com muito foco e atividade, cuidando de seu lazer e bem-estar, certamente será um profissional extremamente eficiente. Libra com o ascendente em Ares Se você deparar com um libriano com o ascendente em Ares, dificilmente vai acreditar que está mesmo diante de um libriano. São pessoas impulsivas e muito atentas à estética, tendem a ser muito sensuais e a ter atitudes confusas. Gostam de ambientes bonitos e agitados. É importante buscar um equilíbrio, pois são regidas por energias opostas. Escorpião com o ascendente em Ares Essa combinação é uma bomba! São pessoas intensas e impulsivas, que podem se distrair com coisas superficiais e acabar perdendo um pouco da profundidade escorpiana. É de extrema importância que tenham clareza de seus objetivos ou se envolverão em problemas pequenos e farão tempestades em copo d'água. Devem evitar causar conflitos desnecessários. Sagitário com o ascendente em Ares Os sagitarianos com o ascendente em Ares tendem a ter foco e a ser pessoas diretas. São impulsivos e devem tomar cuidado para não confundir sinceridade com arrogância. É importante praticar em esportes ou qualquer atividade em que possam gastar um pouco de sua energia. Capricórnio com o ascendente em Ares Os capricornianos com o ascendente em Ares fogem um pouco do estereótipo de seu signo solar, já que são pessoas abertas e carismáticas. Essa combinação é resultado da mistura da alma da criança com a alma do velho. O resultado é uma pessoa com objetivos práticos, curiosa e que quer compreender e viver experiências com autenticidade. Aquário com o ascendente em Ares Os aquarianos com o ascendente em Ares são pessoas que colocam suas ideias em prática. São muito criativos e dedicados e arriscam-se na busca por seus objetivos. Devem ter cuidado para não perder oportunidades por causa de birras infantis, pois com todo o seu potencial de criatividade e ação e com metas claras, tem grande possibilidade de sucesso profissional. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. E aí E aí E aí E aí E aí